E aí Consegue se camuflar muito bem para os bichos não pegarem ela. Uma folha seca. Borboleta de palmeira. Borboleta de palmeira. Borboleta de palmeira. Borboleta de palmeira. Obrigado. Ela também tá balançando, igual o vento. O vento tá batendo e ela também tá balançando. Fingir que é uma fria sica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.